Mas vamos lá, vamos imaginar uma pessoa que está começando do zero. Isso é interessante porque eu acho que 90% aqui está começando do zero ou quer se tornar uma autoridade. Eu acho que a primeira barreira que a pessoa enfrenta, vamos supor que ela quer falar sobre finanças. Aí ela vai se comparar com quem? Vamos comparar com o Perini, vamos comparar com o Tiago Negro. Já tem gente nesse mercado, como se só existisse os dois no mercado. Tráfego pago, não, já existe o Tiago Tesma, existe não sei quem. Então, uma coisa, tem um livro que é muito bom. Você quer começar do zero a vender produtos digitais, que é do Brandon Bouchard, o Mensageiro Milionário. Cara, esse livro é genial, porque ele fala o seguinte, não tenho autoridade, estou começando do zero e não tenho nem resultado e nem experiência. Tipo, estou realmente, cara, eu estou ferrado na vida e o que eu vou fazer? E ele tem um método lá, que basicamente esse método é o quê? Pegue um nicho, pode escolher um nicho e estude um ano tudo sobre aquele nicho. Compre os cursos que você tiver que comprar. Vamos lá, vamos supor que seja finanças. Cara, vou estudar tudo sobre finanças, tudo sobre mercado, vou ler todos os livros, porque se você dominar, ler 15 livros de finanças, assistir 4 cursos, você dominar essa parte, começar a aplicar na sua vida, gerar um mínimo de resultado, você já sabe mais de finanças do que 99% da população brasileira. O que significa isso? Que você já tem a capacidade de ensinar, pelo menos quem está iniciando. Os outros 99%. Eu não consegui ensinar um bilionário, porque eu não sou. Então, por isso que eu nunca dei aula para o Perino. Opa, é isso. Estou sabendo disso. Não, eu não posso ensinar um bilionário, porque você não é. Mas, cara, eu tenho a capacidade de ensinar finanças básicas. Vou criar uma planilha e você pode criar um produto digital daí e começar a construção da sua autoridade. E aí, perfeito. Eu tenho um conhecimento e eu começo a desenvolver. Eu vi meu público, que é fundamental para você criar. E vem a segunda parte. Como é que eu intensifico isso? Porque quem está começando do zero e não tem nenhum famosinho do lado, como é que esse cara cresce na rede social hoje? E a gente sabe, 2017 era outro mercado do Instagram. Tinha muito mais engajamento. Hoje parece que você cresce no Instagram ou é só comigo. E o número de stories ali, o views, ele não segue na mesma proporção. Não, essa copa está ruim. Não, brincadeira. E até a interação em posts também tem caído. Real. Não, real. Cara, eu vi um... Uma... Do Whindersson Nunes falando sobre os views dos stories dele. Não sei se alguém viu esse post. Ah, eu vi. Caraca, você viu? Quando ele faz publi... Quando você faz publi, meu, você despenca. Não importa. Você fez... Acho que até é proposital, né? Mas, cara, faz aqui anúncio, né? Mas, cara, você fez publi, se eu não me engano, é menos de 1% do total dos seguidores tendo na de views. Então, se o cara tem 1 milhão, o público chega a 10 a 20 mil. Então, assim, e o Whindersson, que é o Whindersson, que é um cara carismático, pegava em torno de 8%, 7% da quantidade. Então, assim, o que acontece? Estou começando do zero. Eu preciso fazer o que agora? Eu preciso fazer com que a minha mensagem chegue a mais pessoas. E aí é onde vem os anúncios. Porque o que acontece? O que a gente fala? Tem um produto, você criou o produto com o seu conhecimento. Segundo, agora eu tenho que criar uma máquina de vendas. Que é o quê? Eu tenho que criar uma oferta para vender este produto. Quando você tem um lucro, parte desse lucro, você começa a divulgar na sua marca. E aí, o que é divulgar a marca? É você impulsionar conteúdo. Porque quando você impulsiona o conteúdo, você ensina mais pessoas e começa a criar seguidores. E foi exatamente assim que eu comecei. Então, a ideia é como criar autoridade. Cara, domine um assunto e comece a vender esse produto. Não espere, quando você tiver 20 mil seguidores, eu vou vender. Comece agora a vender. Uma questão que eu acho interessante com relação a isso é sempre que você... Ah, quero construir autoridade. Ao invés de você pensar em atingir cada vez mais pessoas, quero ter 10, 20 mil seguidores, se preocupe primeiro em fazer as pessoas que já te seguem te enxergarem como autoridade. Então, exemplo, no início, quando eu comecei, era estagiária. Qual era o meu objetivo naquele momento? Meu objetivo era, vou formar, preciso de clientes. E eu preciso que as pessoas que já me conhecem, mil seguidores que eu tenho aqui no meu Instagram, eu preciso que essas pessoas saibam que elas podem me contratar. O meu objetivo era esse, eu não queria ter 10, 20 mil seguidores. Eu só queria que aquelas pessoas olhassem para mim e falassem assim, se eu tivesse um problema relacionado a direito, eu posso contratar a Duda porque eu confio nela. E prestar serviço é ótimo, você ganha experiência no mercado. Então, eu trabalho com finanças. Ajude empresas. Olha, aí você vai começar a ter experiência com recomendação. Então, por exemplo, mil pessoas que podem te contratar, que podem comprar o seu produto, já é muito. Não tem mil pessoas em lojas físicas, passeando por aí. Exato, exatamente. Então, você consegue, mesmo que às vezes a gente ache que é pouco, mas, poxa, é muita gente, entendeu? As pessoas que estão ali, se elas te enxergam como uma autoridade, elas vão estar aptas a comprar ou contratar alguma coisa de você. Quando eu era estagiária, por exemplo, eu tinha muito essa visão. A maioria dos meus colegas que trabalhavam no mesmo escritório que eu ou que faziam faculdade junto comigo, eles só postavam stories na balada, na sexta-feira, sábado, aí domingo, ressaca, segunda-feira, com cara de ah, que saco, estou aqui trabalhando. Sofrendo trabalho. E eu já ficava pensando assim, gente, como assim? Como que um escritório vai querer me contratar? Como que um cliente vai querer me contratar? Se tudo que eles sabem de mim é que eu vivo na balada no final de semana. Então, as pessoas que já estavam ali... E quando eu chego no trabalho, eu estou cansado. Eu tenho certeza que vocês têm amigos próximos, todo mundo aqui tem amigos próximos, que você adora a pessoa, mas que ela é médica, por exemplo, mas você não iria nela. Você não indicaria ela para outra pessoa. Você não se consultaria com ela. Por quê? Ela não é uma autoridade para você, por mais que você goste dela. Exato.